Vem pra cá, me acompanhe. Hoje pela manhã, o Brasil ficou estarrecido com uma tragédia que ocorreu lá em São Paulo, em Suzano, São Paulo, as mortes de estudantes de uma escola pública de lá. Esse fato, infelizmente, mais uma tragédia neste ano de 2019. Claro, a gente não poderia deixar de comentar aqui também, com o nosso comentarista de segurança pública, esse fato lamentável. O senhor tem mais informações? Inicialmente, as primeiras informações eram oito mortos, depois subiu para nove. Como é que está agora? Bom, Ricardo, as informações que nós temos de policiais que estão no local, que seriam dez pessoas, dentre os quais tem um senhor de um lava-jato, em frente à escola, que também foi alvejado, mas foi conduzido ao hospital, estaria no centro cirúrgico. Então, nós temos, como números hoje, dez pessoas envolvidas, sendo dos dez, uma funcionária, dois, os elementos que perpetuaram o fato, e sete alunos. Agora, pessoas foram conduzidas para o hospital, tem pelo menos 17 pessoas que foram conduzidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, nós temos que aguardar, na realidade, o somatório de todos esses fatos, porque, neste momento, a situação é muito complicada para apurar, para conduzir as pessoas para o atendimento médico. Muitos adolescentes nervosos, preocupados com a situação, as imagens que nós recebemos são imagens muito fortes, pessoas no chão, sangue no chão, inclusive, um dos autores do disparo tem a imagem também dele, mas são imagens bastante fortes e que a gente só tem a lamentar e passar a refletir muito mais da necessidade que nós temos, não só pelo fato de ter ocorrido em São Paulo, poderia ter ocorrido em qualquer lugar do país. Até porque esse é um fato que não é corriqueiro aqui no Brasil. A gente ouve falar fora do Brasil fatos como esse e não aqui. Independentemente das causas, do que ocorreu, mas a gente lamenta, a gente ora pelos familiares de todas essas dez pessoas que vieram a morrer e pede, né? Prevenção é sempre o melhor remédio. Prevenir, polícia na rua, para evitar esse tipo de coisa. Medidas de segurança nas escolas, precisamos mais do que nunca compreender da necessidade preemente de tanto nas escolas estaduais quanto nas escolas municipais e até mesmo nas escolas particulares, mas que tem o seu segmento de segurança, que tenham cada vez mais a cautela e a prevenção. O controle de acesso é o fundamental, é o básico em qualquer instituição de ensino. Precisamos mais do que nunca mantermos esses controles na entrada, porque após a entrada de um elemento armado, seja com faca, com arma de fogo, não tem muito o que fazer. O desespero vai ser grande, vai ser tomado dentro da escola. Então, todas as escolas, aqui fica uma recomendação, para todos os segmentos, sejam municipais ou estaduais, precisa-se manter um controle efetivo do acesso de todas as escolas no país e principalmente em nosso estado, em Sergipe. Coronel, o Marcos Rocha falou aqui um negócio, gostaria que o senhor comentasse daqui a pouquinho, mais uma tragédia com armas de fogo, mais uma tragédia com armas sem registro. Segundo ele, é notório que armas registradas em posse de cidadões ou cidadãos de bem não alteram os números de homicídios. Mas o senhor comenta já sobre isso? Eu vou chamar agora o recado da SACEL. Muito bem, estamos de volta comentando sobre esse fato, essa tragédia que ocorreu lá em Suzano, São Paulo, numa escola pública, 10 pessoas morreram. E o comentário do Marcos Rocha agora pelo WhatsApp, 981078339, é que ele fala da questão das armas sem registro. Sim, Ricardo. A realidade em nosso país, nós chegamos a um quantitativo de armas que não possuem controle muito grande. E são essas armas que, infelizmente, elas estão circulando. Porque quem tem sua arma registrada vai ter sempre a preocupação de guardá-la, de acondicioná-la de forma correta, vai ter a preocupação de comunicar o fato se essa arma for perdida ou for roubada. Então, nós precisamos, mais do que nunca, realizarmos um cadastro com o máximo de rigor. E levarmos em consideração que, do advento do Estatuto de Desarmamento para cá, o que seria uma redução da questão dos homicídios do país, isso não aconteceu. Então, o problema maior não foi a questão na redução, na proibição da circulação de venda de armas no país. O problema tão grande está, talvez, no controle dessas armas. Prova disso que, do Estatuto de Desarmamento para cá, o número de homicídios em nosso país, ele cresceu, o que a regra deveria ter reduzido e aumentou muito esse número, até porque passou a circular muitas armas, entre aspas, ilegais em nosso país. Coronel Yunus, para terminar, eu quero mostrar um vídeo que aconteceu no bairro Jabotiana, aqui em Aracaju, numa tentativa de assalto. O rapaz, duas pessoas estavam saindo do carro, de um carro, e outras duas pessoas numa moto. Os dois rapazes tentam acertar, só que ele cai da moto, e as pessoas saem correndo. Eu gostaria, assim, foi um atrapalhar, graças a Deus. Um ladrão atrapalhão, ainda bem. Mas, se você tiver alguma informação sobre esses dois, quem conhece, dá para perceber, né? Dá para perceber, dá para identificar. Identificar, ligue para 181 e diga, olha, eu conheço esse daí de bermuda vermelha. Identifique, ligue para o disco que denuncia agora. Agora, você vê que as duas pessoas saíram correndo. Isso. Qual a dica que o senhor dá? Ela sai do carro. Ricardo, primeiro, a preocupação, né? Que quando, do anúncio do assalto, certo? O que nós falamos, no momento em que ele fecha o espaço e faz o anúncio do assalto, as pessoas não devem fugir, porque poderiam ter sido alvejadas. Naquela situação, as pessoas aproveitaram o momento da queda para tentar fugir do elemento. Agora, voltamos a dizer que quando é anunciado o assalto, naquele momento a gente não consegue perceber se já houve ou não o anúncio do assalto em cima da própria motocicleta. A gente não tem condição de avalizar. Mas, a partir do momento que for anunciado o assalto, você não tem mais o que fazer. Não adianta fugir, porque poderá ser alvo, até mesmo ser baleado pelas costas na tentativa de fuga. Muito bem, a dica aí do Coronel Maurício Yunis. Coronel, nosso muito obrigado por sua participação. Sexta-feira, estamos de volta aqui com mais comentários sobre segurança pública e vamos aguardar as notícias, mais precisas, lá do que ocorreu em São Paulo, em Suzano. Comandante de São Paulo, às 14 horas, vai estar passando mais informações para que a gente possa saber os fatos que ocorreram realmente na escola. Lamentável, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado.